Porque o Rossini, ele conta uma história pra todo mundo aqui, que ele fez um grande feito na cultura do Espírito Santo no dia que ele sorteou o jegue. Edu já sorteou um elefante. E aí? Quem é seu deus agora? Mas você lembra que eu... Você tava no ar no programa quando eu sorteei o jegue. Você lembra disso? A história do elefante é muito doida. A história do elefante é muito doida, porque é uma sequência. A história do elefante é que eu fui DJ, discotecário, e eu fazia parte de um equipamento chamado Contatos Imediatos, o Som do Outro Mundo, que era uma equipe de som que rodava o Espírito Santo de cabo a rabo. Chegava no mês de junho, julho, a gente fazia ali no centro do Jardim da Penha uma festa pra 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. E eu de discotecário, rodando disco, sabe, com uma equipe boa, com telão. Era uma coisa... Aí eu queria chegar. E também tem uma história muito interessante pra contar como mudou a minha cabeça essa passagem. Eu queria chegar de forma diferente. E tinha um circo, o Tiane, ali no aterro. Tinha um circo. Esse circo foi na Paraíba também, foi na minha cidade, cara. Aí eu fui lá até o... Eu lembro desse circo. Aí ele anunciava no programa de rádio, assim. Tinha uns spots que eu... E eu bati na porta. Posso falar com o seu Tiane? Pode. E veio o cara. Olha, eu sou o Edu. Vou fazer uma festa ali. Eu estou vendo a chamada na televisão. Uma festa ali na Jardim da Penha. Eu estou vendo. Eu queria chegar de uma forma diferente. Eu queria chegar de uma forma completamente impactante. Eu queria chegar em cima do seu elefante. Aí o cara... Sabe aqueles 20 segundos? Um idiota olhando para um maluco? Aí ele falou assim... Mas o quê? Olha, lá vai ter umas 15, 20 mil pessoas. Eu vou chegar em cima de um elefante. E as pessoas vão perguntar assim... Da onde que esse maluco arrancou esse elefante? Ah, é lá do Tiane. Pô, então vamos ver logo. Tá legal. Aí... Batei uma mão. Vai me emprestar o elefante. Eu dei três passos para trás. Eu pensei assim... Como que eu levo o elefante até lá? Aí voltei. Seu Tiane disse aqui... Eu só tenho aquele furquinho ali. Como é que carrega o elefante? Aí ele arrumou a carreta, que parou na Praia de Camburi. Em frente ao posto... Tinha um posto ali na Petrobras, do lado do Clube dos Oficiais. Desce um elefante, uma fêmea. Eu subo no elefante e eu entro num evento na praça com 15 mil pessoas no meio de um elefante, cara. E o cara... E eu achando que eu era grande, porque eu entrei subindo no jegue. Não, aí vem um detalhe. Quatro, cinco dias antes, eu sou chamado numa reunião no diretor comercial Heitor Nogueira e falo assim... Edu, essa maluquice que você vai fazer daqui a três dias, conta para ela. E eu não sabia quem era ela. Conta aí, eu vou fazer um elefante. Eu vou chegar no elefante. Tá bom, legal. Obrigado Edu, vai embora. Aí eu saí, passou uns 20, 30 minutos. Edu, sobe aqui. Olha, a pessoa que está aí é dona de uma rede de lojas. E eu convencia que você vai vestir a camisa e a calça da loja dela, da marca dela, e você vai ganhar um troco. Pô, legal. O troco é esse aqui. Oito meses do meu salário. Nossa, velho. Aí eu comecei a entender que o comercial tinha uma força e uma importância da minha vida que eu tinha que entender como é que funcionava aquele mecanismo, cara. Sem ofender o meu conteúdo jornalístico, profissional, mas você podia encontrar equilíbrios. E eu botei uma calça rosa, aveludada, uma camisa xadrez azul e branca, e subi no elefante e ganhei oito meses do meu salário. E dali para frente eu comecei a me aproximar do comercial e querer entender. Fábio subia até na tromba do elefante. Imagina o elefante.